Eu tô direto da terra do camarão, Afuá, olha, posso pegar um camarão aqui, vizinho? Olha aqui, a terra do camarão, Afuá, a Veneza Marajoara, bem direto aqui da feira. Olha, esse aqui é o camarão cozido, o camarão cru com casca. Olha, camarão cru com casca. Aqui ela tá vendendo escolhido, né, vizinho? Quanto é? 10 reais. 10 reais escolhido. Olha, bacana. Qual o seu nome? Dona Marinete, olha. Camarão escolhido, olha. E é daqui da região. Camarão cru com casca, escolhido, tá bom de preço. Olha, peixe. Olha aqui, tudo quanto é tipo de peixe. Pirapitinga. Quanto é que tá? Pirapitinga, irmão? Quanto é que tá o quilo? 13 reais. Tá 13 reais, olha. Tem pirapitinga. Olha, aí você escolhe peixe pra fritar, peixe pra assar, pra fazer cozido. Do jeito que você quiser. E qual é esse aqui, irmão? Dourada, mano. Olha, dourada. Dourada e dourada. Tá quanto o quilo? Dourada, tá 13 reais o quilo. Tá 13 reais o quilo. E já vem tratada, se quiser. Você vê, de boa senhora. Tem a pescada. Quanto é que tá a pescada? Tá 13 reais também. Tá, é daqui da região mesmo. Da região, é. Qual é o teu nome? Nico. É o Nico, olha. Daqui da região, olha. Bacana, né, gente? Aqui é na cidade de Afuá, a Veneza, a Marajoara, bem de dentro da feira. E aqui é barcos vindos de vários lugares. O que é que você tem aí pra vender aí, meu jovem? Não tem nada. Qual é o teu nome? É o Júnior. Olha aí, gente. Aqui é como se fosse lá em Macapá. As ruas principais, a Leopoldo, a Cândido Mendes, a Fábio, olha. É um entre-sai de carros. E aqui, no caso, é de barcos. E tem portos para tudo quanto é lado. É incrível. Direto da cidade de Afuá, da feira.